Vamos a mais um tutorial Rabotel de Emblemas. Desafio Comunitário. Tour de France 2017. Temos dois grandes ciclistas portugueses a competir na prova mais importante do ciclismo mundial, a Tour de France. Qual dos dois você acha que obter a melhor colocação final na volta à ciclista mais famosa do mundo? A equipe de staffs deixou a opção. a, para o melhor colocado da edição anterior do ano passado, e na opção, b, o segundo melhor colocado do país de Portugal. Indico que vote em Rui Costa, melhor colocado no ano passado. Para evitar reclamações futuras, emblema será entregue depois do dia 23 de julho de 2017. Este é o emblema. Desafio Tour de France 2017. Código. TDF01. Este foi mais um tutorial Rabotel de Emblemas. Até o próximo tutorial. No canal. Rabocico. Davi, Dan! E aí, vai terminar building miracles.